Oi gente, eu sou a Bia Herreiro e eu adoro gravar vídeos pra internet. Oi, eu sou a Bela Benite e adoro descolar e atuar. E eu sou a Má Marangoni e eu amo editar fotos e tirá-las. Eu sou a Gigi Franco e eu adoro brincar de esconde-esconde. Meu nome é Laís, eu tenho 23 anos, faço medicina, eu sou palestrante, modelo inclusiva e eu adoro esporte, eu jogo tênis de mesa. Você sabia que dia 21 de setembro é comemorado o dia de luta da pessoa com deficiência? E pra comemorar, a gente vai ter um super evento aqui em Guarulhos. E hoje, esse sexteto top tá aqui pra te convidar pro segundo desfile, inclusive no Inter. Aqui no Internacional Shopping, no primeiro piso. Ah, e nós temos um encontro marcado, certo? Esperamos vocês. Até mais, galera! Tchau! Tchau!